O que é isso? 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 Antes de começar o vídeo, eu queria dizer que eu já gravei isto há 10 dias atrás, portanto sim, eu tenho cumprido a minha quarentena, que eu pronto também é vossa, e já agora aproveitem que não tenho nada para fazer, e vão ver as minhas lives na Twitch, porque eu vou estar lá a sismar todos os dias a partir de agora, o canal da Twitch vai estar na descrição do Youtube, portanto, vão lá, falem comigo, provavelmente até possam estar a fazer live no momento que vocês estiverem a ver isto, portanto, é isso, e bora lá começar. Olá, bom dia, hoje vamos fazer um vídeo novo na moda, portanto, bora lá. vamos escutar na moda. vamos escutar na moda. vai dar um toque também. vamos escutar. oh, que legal... não, 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 não... Esquece, man, partiu-se. Não, não dá, confio. Agora nem há, foi. Acho que não, acho que ainda está fixe. Ok, agora não dá mesmo. Por que estragas sempre tudo? E ainda tens este lado? O que é que saltou daí? O que? O que? O que? O que? Está ali um gajo. Vai dar ao martelo. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Pronto, foi boa a esquentada. Bora avançar. Vocês não podem ser porcos, têm de ser amigos do ambiente, nunca deixem lixo no chão. Save the turtles man! Se deixes isso deixe-te partir a moto. Ok, é merecido. Falhaço! Olha aí, já chequei! Mano, tu és deficiente! Mano, what the fuck? Apanha essa merda agora! WISH! Acham que consigo descer isto? What the fuck? YES! Apanha essa merda! Olha para o buraco isto! Olha para o buraco! Ei, fizeste um desenho? Não tem um desenho! Não tem um desenho! Oh, só com um braço eu pus-o! E pronto pessoal! Espero que tenham gostado muito deste vídeo! Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais todas! É muito importante! Principalmente na Twitch porque eu estou a prestar muito o vosso apoio devido a esta quarentena que está a dar cabo de todos nós e desta epidemia de covid-19 que nos está a dar enxaquecas! Portanto, let's get it e tchau! 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 Tchau!